Todos nós somos os filhos Que é vida e que é luz Graças e bênçãos derrame Sobre a família, Senhor 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 Música Todo homem e esposo Tenha zelo em seu lar E a esposa e mãe Tenha amor, carinho e paz Graças e bênçãos derrame Sobre a família, Senhor 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 Como um jardim bem florido Vós, Senhor Vós, ós filhos, sois assim Sois alegria, esperança E com o jardim bem florido E com júbilo E com júbilo, cantai sem fim Graças e bênçãos derrame Sobre a família, Senhor Sobre a família, Senhor Sobre a família, Senhor Sobre a família, Senhor E com o jardim bem florido At resta de para la família